Uma história que teve um final feliz foi a história do seu Evaldo, que exerce a profissão de agricultor. No programa de ontem, ele estava desesperado à procura do seu filho, que tem 13 anos de idade, e estava desaparecido. Encontrei ali na barra de 5 horas, bem ali na maçonaria do Engenho. Qual é a sua maçonaria do Engenho? A menina foi e ligou, aí lá para o Zezinho tomou. Aí eu fui para lá, quando eu cheguei lá já tinha sido para cá. Quando eu cheguei, eu me disse, não, já levaram ele. Eu digo para casa, disse para casa, eu fui em casa, cheguei lá, aí tinha levado para o Conselho Telar. Aí eu fui lá no Conselho Telar, aí eu vim aqui, quando eu cheguei aqui, acabei de chegar, acabou de chegar. Ele falou o que para o senhor? Que ele passou a noite aonde? Passou a noite na casa de alguém? Não, ele falou que passou a noite lá na Santinha, no pé de manga. E eu fui muita vez naquela estrada. Não viu ele? Não vi ele, subi na estrada do Samanel, na Pissarra, e andei, fui na Barriguda, fui no sítio ali no São Domingo, fui no bom Jesus, por tudo em conta, porque eu tinha andado mais ele, eu ia, digo, está de noite, vai para a casa da vó dele. E nunca encontrei, e nem roteiro. Eu creio que ele deve ter passado a noite com fome, com sede. Passou, mas graças a Deus já está em casa, já está em paz, né? Como é que está o coração desse pai? Pai, agora graças a Deus está mais melhor, me aliviado, né? Porque eu estava com um peso muito grande nas minhas costas, não vou falar a verdade, é preciso. Eu estava com um peso muito grande, porque, certo que todo pai erra, né? Porque não tem uma pessoa, pode dizer assim, hoje não tem um problema. Sr. Evaldo, eu creio que a partir de agora, não precisa mais as pessoas estarem divulgando a foto do seu filho, em grupos, até grupos de WhatsApp, dizendo que ele continua desaparecido, né? Porque ele já foi encontrado. Encontrado, graças a Deus. Peço a todos os meus amigos que me ajudaram, que me empenharam, pela força que me deram, tirar dessa história do grupo, né? Graças a Deus que já encontrado. Não apareci, não, ele está aí em casa. E o senhor veio retirar a ocorrência? Vim. Agora me diga uma coisa, a partir de agora, vai ter mais um cuidado com ele, um cuidadinho a mais com ele? Sempre eu tenho um cuidado com ele. Quando eu chego do serviço, a primeira coisa que eu chego é percura por ele. Aí se eu estiver brincando, eu tenho que sair atrás. Minha filha, vamos para casa, bota uma banha, vamos para casa, já está de noite, vamos para casa. Eu não deixo jogado na rua de jeito nenhum, porque eu tenho mais cuidado com ele. E a mãe dele também está feliz com o retorno dele para casa? Todo mundo está feliz. Então quantos filhos o senhor tem? Tenho três. Três filhos?